Tiago, como é que eu faço para ter receita previsível dentro do meu negócio? Como é que eu faço para ter previsibilidade? Se você também está sofrendo com os picos e com os vales, esse vídeo é para você. A maior revolução que aconteceu dentro de vendas não foi exatamente o fato de a gente começar a prospectar, usar CRM e usar tecnologia. Para mim, a maior revolução que aconteceu foi liderada, principalmente no mercado de tecnologia, por um caso chamado Mark Bernier, que é o fundador da Salesforce. Esse cara chegou para o mercado e falou o seguinte, a gente não vai mais vender licença de software, agora a gente vai vender assinatura de software. Porque no passado, como é que funcionava? Você queria comprar um sistema, você ia lá e pagava um milhão para aquela empresa e depois disso você ia pagar uma manutenção depois do segundo, terceiro ano e tal. O Mark Bernier saiu da Oracle e fundou uma empresa chamada Salesforce e nessa empresa ele falou, aqui a gente não vende licença, a gente vai quebrar o mercado. No início, muita gente olhava para ele como sendo um cara maluco, falava assim, cara, esse cara é louco, por que vai pagar assinatura? Nem tinha internet, estamos falando de 1999, tinha internet, mas aquela internet ruim ainda. E ele foi lá, desbravou e mostrou para o mercado que era possível vender software como assinatura. Essa lógica da assinatura começou uma revolução, porque as pessoas começaram a perceber que não necessariamente a gente precisa comprar as coisas que a gente vai usar. Quando você pega um Uber, você está usando aquele recurso temporariamente. Quando você está assistindo Netflix, você não está pagando por nenhum filme. Quando você está ouvindo uma música no Spotify, você não comprou aquele CD da música, você está apenas pagando uma mensalidade. E essa lógica da mensalidade, ela criou uma revolução muito maior do que o Uber Neuf poderia imaginar. Porque, na verdade, quando você paga uma assinatura recorrente, você passa a dar previsibilidade. Por mais que tenham pessoas que cancelem no meio do caminho, a gente passa a ter métricas. E eu entendo que, nesse momento, eu tenho um milhão de receita recorrente. Eu sei quanto eu posso investir em marketing, quanto eu posso investir em vendas, quanto eu posso expandir o meu time. E eu sei quanto eu trago de novas vendas todo mês e sei quanto eu perco. E isso passa a me dar uma visão de constância. E, consequentemente, eu consigo escalar e investir muito mais em vendas. Quando você vende um produto one-shot, a tua estrutura comercial, o teu processo comercial, o produto uma vez só, que o cara paga e não compra mais, naquela transação, o retorno tem que acontecer. Quando a gente olha para um negócio de assinatura, a gente chama esse cara de SaaS, ou software como serviço. Você para de olhar para aquela única mensalidade e você passa a olhar para uma nova métrica que a gente chama de Lifetime Value, ou LTV. Então, você para de medir o teu cliente por quanto ele te paga na primeira transação. E sim por quanto esse cara pode te pagar a vida inteira. O que isso faz? Isso faz com que você possa investir muito mais em vendas. Você pode investir muito mais em marketing. Você pode investir muito mais no teu time de vendas. Você pode ter ferramentas. Você pode ter tecnologia. E, consequentemente, esse cenário criou essa oportunidade para que a gente pudesse ter vendas muito mais técnicas, muito mais profissional, com muito mais informação. Então, um dos primeiros passos que você precisa ter para conseguir ter receita previsível é começar a olhar para a assinatura. Como é que você consegue transformar o teu produto, que hoje paga uma única vez, em uma assinatura? O teu cliente compra constantemente? Será que você não consegue fechar com ele um contrato que, em vez dele te pagar uma vez por aquilo que ele está comprando, ele fecha uma previsibilidade contigo? Essa previsibilidade para ti é poder. Vai te mostrar quanto você pode investir e o quanto você pode contar com aquela receita para frente. Eu já vi clube de assinatura de nerd com revista, caneca e camisa. Eu já vi clube de assinatura de vinhos, clube de assinatura de cueca, clube de assinatura de cerveja. Então, assim, existem N clubes de assinaturas e N modelos que você pode pegar um negócio que é mais tradicional e transformar ele em receita recorrente. Quando você faz isso, você tem que conseguir fazer três coisas muito importantes. Primeiro, você tem que conseguir ter o que a gente chama de unit economic, ou ter um racional econômico. Você tem que conseguir gerar mais receita do que custa. A proporção que a gente busca, em média, é de 3 para 1. Para cada R$1 investido, eu gero R$3 de receita. Então, essa é uma correlação entre custo de aquisição e tempo de retorno, tempo de vida de cliente, muito positiva. Primeira coisa, você tem que ter unit economics. Segundo, você precisa ter tração. Você tem que entender como é que você vai trazer cliente. Aqui no canal, você vai ver vários vídeos. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve agora. Vídeos que eu falo sobre como fazer outbound, como fazer inbound, como fazer social seller. Existem 19 canais de aquisição. Um livro muito útil para você entender um pouco mais sobre isso é o livro Tração. Inclusive, eu fui convidado pela HSM para escrever o prefácio dele. Dá uma olhada na Amazon. Vou deixar um link aqui embaixo para você ir lá no Tração, que é um livro excelente. Ele fala sobre 19 canais de aquisição. E quarto e último, você tem que ter um bom processo de vendas. Você tem que conseguir controlar muito bem as oportunidades que chegam e entender o seu ciclo de venda, a sua taxa de conversão, o seu ticket médio. Passa a ser um esporte muito mais técnico. A gente está olhando para o longo prazo. A gente não está olhando mais para o curto. Tome muito cuidado com a análise financeira. Todo negócio de assinatura, no curto prazo, parece ser um negócio ruim. As métricas... Por isso que a gente olha para o Unit Economics. As métricas econômicas são diferentes de um negócio físico. Está olhando para a margem de contribuição, CVM e tal. É completamente diferente. Pensa, estrutura tudo isso e bora escalar. Uma vez que você coloca a assinatura, você não começa o mês zerado. Você já começa o mês com um pouquinho de receita. Receita recorrente é poder. Te dá previsibilidade, te dá planejamento e te permite escalar para o próximo nível. E conta se esse conteúdo foi útil para você. Gostou? Deixa a sua curtida. Não está inscrito no canal? Se inscreve. Tem um amigo seu que está batendo cabeça sem receita recorrente, sem previsibilidade? Manda esse vídeo para ele. E vem comigo! Gostou! 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 Obrigado.